Querido Espírito Santo, tenho certeza que te agrada o chamar a tua presença em cada instante Na nossa vida, por isso o Espírito Santo vem, vem sobre nós, ensina-nos, educa-nos, mergulha-nos na sabedoria da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo O Filho do Deus vivo, humanado, para que possamos um dia tê-lo plenamente na eternidade Que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, trazida em seu Evangelho por São Mateus, capítulo 25, dos versos 1 a 13 Nos leve para a salvação eterna, amém Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo No meio da noite, ouviu-se um grito O noivo está chegando Ide ao seu encontro Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas As imprevidentes disseram às previdentes Dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando As previdentes responderam De modo nenhum Porque o óleo pode ser insuficiente Para nós e para vós É melhor ir descomprar aos vendedores Enquanto elas foram comprar o óleo O noivo chegou E as que estavam preparadas entraram com ele Para a festa de casamento E a porta se fechou Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos a porta Ele, porém, respondeu Em verdade, eu vos digo Não vos conheço Portanto, ficai vigiando Pois não sabeis qual será o dia nem a hora Palavra da salvação Glória a vós, Senhor É bom entendermos esta parábola Porque o costume Daquela cultura Daquela tradição Era que os convidados Ficassem preparados em suas casas Os convidados para a festa do casamento As aias também ficassem preparadas Tudo ficasse preparado Porque o noivo Ficava com os seus amigos E decidia O noivo decidia A que hora Passaria pelas ruas Com seus amigos Convidando Os convidados Chamando os convidados Podia ser a meia-noite As duas As três da madrugada O noivo decidia Que horas Queria Passar Para chamar Os convidados E aconteceu Que estas aias Cansaram de esperar Esperaram uma hora Duas E tal E o noivo Estava demorando Para gritar Passar Chamando E elas Adormeceram Mas de repente Escutaram O canto Dos amigos Do noivo O chamado Do noivo Enfim Aquela Barulheira Toda E cinco delas Se deram conta Que suas lâmpadas Estavam se apagando E não tinham Levado Óleo Consigo Cinco delas Recolocaram Mais óleo Nas Lamparinas E ainda Sobrou Óleo Então as que Não tinham Óleo Suplicaram Pediram Dá uns óleo E elas Disseram Não Não podemos Dar Vai ao mercado E compra E o noivo Passou As que tinham Sido Previdentes Acompanharam O noivo E entraram Na festa As outras Foram Comprar O azeite Se demoraram Quando chegaram A porta Estava fechada Bateram Pediram Mas o que Que o noivo Diz? Eu não conheço Vocês Que dor Terrível E de perda Da festa Se escutarmos No final Da nossa jornada Não Te conheço E que Que significava O óleo Das lamparinas Se não A graça De Deus A amizade Com Deus Quem tem Pouca amizade Com Deus E não se importa Em cultivá-la Certamente Suas chamas Se apagarão As que Têm A graça A amizade A fé O praticar O ensinamento De Jesus Estas Têm óleo Para o seu dia Para cada dia E também Para toda A vida Porque é em Jesus Cristo Que nós obtemos Este óleo Que deixa a luz A sua própria luz Acesa em nós E não podemos Roubar Nem pedir A graça Que está no coração Do outro Porque a graça De Deus Amizade Com Deus A fidelidade Com Deus Tem que ser E é uma busca Pessoal E constante Que diante Deste texto Do evangelho Possamos nos questionar Como estão As nossas Lamparinas E como está O azeite Como está Será que na fé Na nossa fé Temos sido sustentados Na travessia De tantas adversidades Ou fraquejamos Se estamos fraquejando É porque Não temos Cultivado A seriedade Do nosso Batismo Da nossa fé Da nossa igreja Que é a única Igreja de Jesus Cristo Una Santa Católica E apostólica É ali que obtemos O óleo O azeite Para as nossas Lamparinas E estas Lamparinas É o nosso coração São os nossos Corações É o nosso coração Que precisa ser Sempre Alimentado Pela unção Do Espírito Santo Pelo óleo Do Espírito Santo Que se obtém Na igreja De Jesus Cristo Amém Do Espírito Santo 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 Do Espírito Santo